E aí E aí É isso aí Tem uma arma aqui? Ah, eu queria experimentar Não, 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 não. Esse cara vai ser tão forte! Ei! Não se arrega ele! Estamos trabalhando aqui! Verdade, idiota. Esse cajão é meio que deslizado. Desde que os velhos foram roubados, eles não querem ter nenhum chance. Esses novos são problemas. Nós devemos enviar eles para os homens. Então, o que você acha que vai acontecer? A Sun Queen. Ela finalmente vai levar a nós do nosso rock. Então é tudo real? Quer dizer, ela é real? Ela é. E nada vai nos impedir. Eu não acredito. Há muito tempo. Tudo vai mudar, irmão. Você vai ver. Eu não acredito. Isso foi uma coisa ruim, Laura. Como você chegou aqui? Eu tive alguma ajuda. Gramp? Sim. Sim. Gramp? Sim. Ele não conseguiu. Cãe! Eu não acredito que nada poderá levar aquele cara. Ele saiu para sair. Ele me deu uma chance para chegar a você. Olha, tem um helicópter de rescas. Eu sei que eles estão mantendo Sam separatmente. Você viu, Whitman? Eu acho que ele não conseguiu para a sala de regas. O senhor Showbiz provavelmente criou um upgrade. Nós vamos encontrar ele. E Sam também. Mas não vamos fazer nada aqui. Eu vou encontrar uma maneira para sair. Eu vou encontrar uma maneira para você sair. Ok. Vamos tentar acertar essa coisa. Vamos, galera. Mais uma vez. Ok. Pronto? Pronto? Pronto! Pronto? Pronto, nãoixeira. Pronto? Pronto. Nem falo assim. Laura, há alguma coisa estranha acontecendo aqui. Nós ouvimos que eles falassem sobre um Espírito Santo. Espírito Santo, o antigo rei de Yamatai. Você tem que me enxergar. Você quer dizer, isso é Yamatai? Sim, parece que é. Bem, não é algo que nós encontramos o lugar de verdade? Não era o que nós esperávamos, hein? Unha mensagem do ano. O Sam está envolvido de alguma forma. O seu líder acha que ela é algum tipo de chave. Oh, ótimo. Eles também têm seu próprio Charles Manson. O seu nome é Matthias. Oh, pobre Sam. Espero que nós possamos encontrar ela. Uma coisa em uma vez. Primeiro, vamos sair dessa caixa. Se vocês pararem de falar eu até consigo Não parem de prestar atenção se vocês falarem Estou se segurando ai Este lugar está se tornando inestável O chão está começando a se segurar Não se preocupe, Laura Apenas nos sai daqui Você está fazendo ótimo 95% Tem um mapa do tesouro Que no caso é aquela caderneta Eu acho que não tem nada Eu posso soltar isso Não tem nada Deixa eu entender isso aqui Calma ai Eu vou ter contratos Tudo lá Estão pulando dentro da gaiola aí, caralho. Pare de pular, porra. Mas tem alguma coisa a ver com isso aqui. Estão pulando dentro da gaiola. Ok. Eu tenho você, garota. Obrigada, Jona. Isso foi perto. Oh, porra. Nós temos um problema. Peguei alguma coisa. Ah! Nós perdemos o chão do chão. Olha lá, cara. Nós perdemos todos os chão do chão. Nós temos que sair daqui. Oh, porra. Isso é ruim. Oh, porra. Isso é ruim. Olha onde você está. Isso está caindo. Isso está caindo. Oh, porra. Isso parece que todo mundo está caindo. Oh, porra. Nós estamos caindo. Estou caindo. Corra, Lara. O que o que vamos fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Lara, peça o seu pedido. Vem daqui. Estou caindo. Estou caindo para o outro lado. Estou caindo para a minha mãe. Eu não quero fazer isso. Ah! Não quero fazer isso. Ah! Eu vi um negócio ali. Eu achei que estava. Oh crap, estamos começando a caer. Hurry, Laura! O que você vai fazer? Do it fast. Laura, get your ass in gear. Get us out of here. Look, there's daylight on the other side. Could be a way out of here. If we can swing this cage over there, maybe we can jump free. Alright, then let's start rocking this thing together. Come on. Okay. Ready. Let's get it moving. Put the weight on one side. On my count. One, two, three, swing! Again! One, two, three, swing! It's no good. We can't move it far enough. Alright, this should do it. Take cover! Thanks! Holy shit, that was close. Lara! It looks like there's a way out on this side. Okay. Then go. I'm going in to get Simon with me. Good luck! Be safe, Lara! Come on. Let's move. We're out. But this place is falling apart. I've set up a rendezvous point back across the bridge. The chopper's going to be here soon. Lara's still looking for Simon with me. The chopper's going to be here soon. And then try to get going to read me. A CIDADE NO BRASIL Eu não consigo! Você não tem tempo de ficar lá! Não! Não! Fimas! O que é isso? Jovem! Tchau, gente! Se quer pegar flecha... Vem se! Vou! Vem se! Vem se! Vem se! Help! Vamos! Vem se! Vem se! Vem se! Vem se! Eu vou pegar ela aqui. Vamos, vamos sair daqui! Olha, a Queen! Ela está no churro! Nossa, ela pulou para o lado, é de fato, não é. Não tem como subir mais. Não tem como subir. Não tem como subir. Não tem como subir. Pular para cima também não dá. A única coisa que eu tenho é para voltar. Não posso olhar para os lados. Não pode ir. Ah, não pode subir. Ué? Agora deu para subir, é até de sacanagem esse jogo. Sim. Ah, não é dois. Não pode business. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O cara de uma certa forma eles vão me mostrando pelo caminho Eu to matando eles Eu to resolver se virar Eu to agora O que é isso? Não, 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 vessa! Entendi! Agora pode ir! Vou depois conectar tudo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Oh, Deus! O que é isso? O que é que está parecendo de mim? O que é que está parecendo de mim? O que é que está parecendo de mim? Vá e joga! Descubre! Descubre! O que é que está parecendo de mim? Outro E aí Vamos lá. 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 Caraca. 2.28 pontos. Mais santidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro que eu quero essa. Aqui eu tenho tudo. Ainda tem mais gente fora. Não! 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 Eu dá sobreviver aí. É isso aqui que eu quero, mas a habilidade de matar é que já tá bom. É isso aqui que eu quero, não quero nem saber dos outros. Ah, são 1838 pontos, é muito forte. Eu vou fazer uma montagem de novo, vou ficar. Vou colocar as outras armas aqui, não quero. Ah, vai ser ela. Vai instalar um tubo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. E aí galera, vou finalizar o vídeo por aqui, eu não sei quanto ainda falta para zerar o jogo, eu estou com medo de o jogo ficar muito pequenininho na profundidade que eu vou jogar, mas se ficar muito curto que eu ponho alguma parte aí que eu tenho deixado passar sobre cumbas, essas coisas, então é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo, valeu.